Música 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 Você vai deixar nós morrer? Música Eu vou levar a mão A musiquinha parece um artesagem Só esqueça o Loutor Oconex Briga com frisa, logo ali atrás do morro Minha mente briga com a brisa, depois de eu fumar um sorro Mas pra mim fica suave, essa batalha é toda semana Só mudou o local, por isso tá bacana E a gente sempre batalha lá na Batalha dos Loucos Onde eu ganho muito e cê não apanha pouco E pra vocês verem, agora eu sou inteligente Eu tenho 58 títulos e vou ser 13 surras diferentes Só que você não manda uma rima que é foda Sinceramente, meu truta, cê tá ligado que eu já me assemelho Só que agora não tem essa panela da Vila Formosa Porque o campo é neutro, é Vai ficar mais complicado com a Jota Que eu sei que ele é boroca Papo reto, meu truta é em cima do beat, uma lenda é a torta Vai logo fumar um torro, só que você é boroca Ele se acha a gangue, tá aí maloca Com a roupa do Torra Torra Do Torra Torra, torrei meu dinheiro Não pedi nada pra você, então você fala de mim Quando cê me der um isqueiro Agora você é sequela Nada que eu ganho é pelos meus títulos Sempre que eu venho, cê é só por panela Tá ligado, aqui é a minha opinião Cê não gostou, cê tá ligado, arrombado Ponto o seu botão Porque pra mim você é um comédia Quando eu te der um isqueiro, eu vou falar pra tu Então a janta, dá um isqueiro Agora meu parça, vai te arrombar no cu Não, não quero, pega pra você Isqueiro de 50 centavos, cê tem que se foder Tá ligado Ó que eu tirar os outros, ó o isqueiro do maloqueiro Aquele que os caras ficam usando pra acender o gift de pedreiro Mas é aquela conclusão Eu sou verdadeiro É de 50 centavos, mas comprei com o meu dinheiro Legal? Cê tá ligado, cê se emociona 50 centavos, você não vale nem o catarro Mas ainda queima a Babilônia Poxa, comprou com o seu dinheiro Então pega seu isqueiro e enfia no cu Não vem oferecer ele pro parceiro Tá ligado, ninguém tá te pedindo nada Nem uma água, nem um isqueiro Ó, vai se foder, faz o seu corre pra você sustentar o real maloqueiro Tá ligado, ninguém tá me pedindo nada Ô seu vacilão Cê também falou de mim em cima da batida E eu não pedi sua opinião É desse jeito É a mesma conclusão, a mesma razão Cê sabe que você é poroca É, te amassei no jogo em dois rodas Só que um bicho ele volta Cê tá ligado, por causa de uma revolta Esse menino ele é fraco Ele também é limitado Ele só decora Se o assunto é rimar na praça Cê tá ligado, cê fica nas lágrimas Onde você tá bebendo sua água Chegando em casa, cê bebe suas lágrimas Toma Calma que é quatro versos Vê se não se emociona Você não entendeu o meu truta Acho que cê quer um diploma Mas papo reto, meu trutão Sabe que volta um dia Sem folha de batalha Cê merece o diploma Do mais boronca Do mais boronca Vou fazer uma pra você também O maior freguês do AJ E quando eu falo que eu venho de você E fica meio chato Só que isso não é a minha opinião, seu verme O que eu falo é um fato Pois são coisas que aconteceram Tem vídeo recortando Em todas as batalhas que nós se trouvou Eu bater e você apanhando Pois é uma coisa que sempre acontece Olha aqui bem, ó Literalmente é toda semana Outra luta do Whindersson contra o Popó Calidado Esse mano ele é o Otaro É um panelado É um frustrado Vou mandar ele pra casa do caralho Ele falou que deixou o Popó Cê tá ligado que essa é a tragédia É combinação do doido Que tomou chute no Popó Porque cortou comédia Esse cara é um frustrado Ele é um panelado Você que é um brabo Olha só que maluco Por isso cê rima pouco Não adianta Você é curdão Sua frustração Não pesa nas contas dos outros Não tem que pesar nas suas contas Eu tô fazendo aqui o meu trabalho É por isso meu truta Que em cima da base Eu não me avacalho Eu posso perder pro AJ Isso daqui já tá nos planos Mas eu mantenho minha honra Porque quando ele perde Vou sair chorando Caralho cê viu A coisa é assim Eu nem falei que eu ganhei Ele já começou falando Que perdeu pra mim O AJ O AJ sai chorando Mas isso não acontece muito Que sempre que eu te tombo Eu saio ganhando Parabéns Seu arrumado do caralho Da hora que cê sai ganhando Quando você faz o seu verso pesado Mas aí meu truta Sem maldade O artista aqui jamais ganha Seu assunto no fogo Carteirada porra Cê não ganha É porque a batalha é uma brincadeira E cê não pode Se eu falar de carteirada Cê não tem nada na carteira Aliás Vela Vamos olhar qual que é o seu currículo 400 batalhas participadas E apenas zero título Barulho para esse round Que isso Aí a tropinha Mesmo esquema Vou chamar pra um Vou chamar pro outro E vou chamar pro terceiro Certo? Voltem com consciência Por ordem de quem começou Muito barulho Para quem gostou das imagens dela Ai vocês aprendem Diferentemente Barulho para quem gostou das imagens A AJ 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 Obrigado.